Olá, tudo bem? Nelson Ribeiro aqui na área do canal Nelson Ribeiro. Quero convidar você aí a se inscrever no nosso canal, clicar aí no sininho das notificações e assim que tiver um novo vídeo, você possa ser avisado, avisada desse novo vídeo. Você que queira nos ajudar, tem um apoio aí embaixo na descrição do vídeo. Pode nos ajudar aí com qualquer valor. Também deixe seu like e se inscreva aí no nosso canal. Pois bem, a primeira criança vacinada contra a Covid lá em São Paulo pousou ali. Dória estava ao lado dessa criança vacinada com a primeira dose da Covid, da Covid-19, dose para as crianças. Então aí a primeira criança é uma criança indígena sendo vacinada contra esse vírus para a imunização das crianças que precisam ser imunizadas contra esse vírus. A gente não fala aqui, eu não estou falando aqui contra as vacinas, já que os meus filhos, todos eles foram imunizados já com a segunda dose. Aqui no meu estado do Paraná já estão cogitando para os jovens uma terceira dose também. Assim como as outras pessoas, todo mundo já está tomando a terceira, tem pessoas que já vão tomar mais para frente a quarta dose do imunizante para dizer que as pessoas vão estar imunizadas contra o vírus. Imunizadas entre aspas, porque a gente sabe que dificilmente vão imunizar essas pessoas para sempre. Vão ficar tomando esses imunizantes a dia eterno até que venha realmente algo que possa nos ajudar. Mas o que eu quero deixar aqui como reflexão, que assim como a primeira enfermeira que foi vacinada pelo governador do estado João Dória, que ao se vacinar, ao se imunizar, ela se imunizou com a primeira, segunda, terceira dose, quem sabe mais futuramente uma quarta dose do imunizante, se filhou ao MDB. Então ela vai concorrer a uma cadeira, se eu não estou enganado, ou na Câmara Federal ou na Câmara Estadual, salvo engano qual será o pleito que ela vai disputar. Então, quem sabe também se essa criança, vamos ver a idade dela aqui. Cadê? Vamos ver se a criança tem oito anos de idade. Deu uma pena, porque se ela tivesse 16 anos, ela também poderia se filiar ao MDB e concorrer, quem sabe, também a um cargo eletivo, já que todos que se imunizam pela primeira vez concorrem a algum cargo eletivo. Esse ano teremos as nossas eleições, teremos o futuro do Brasil nas nossas mãos. Estamos vendo candidatos se despontando, inclusive o digníssimo João Dória, está aí com 3% das intenções de voto, fazendo a sua politicagem com os imunizantes, dizendo que ele foi o primeiro a trazer os imunizantes para o Brasil. Palavras dele, está aí, só você procurar aí nas mídias sociais, mas palavras dele, que dizia que o produto tinha 100% de eficácia, depois não tem mais 100%, depois não deixa você ser internado, depois não deixa você morrer. Bom, mas não é tão assim. Não, agora se tomar ele com mais um outro vai te trazer imunidade. Então, quer dizer, ele próprio também, numa entrevista, disse que era fake news, dizendo que teria que tomar uma terceira dose do imunizante que ele trouxe lá daquele país, que está trancando todo mundo, colocando as pessoas ao ridículo, aquelas pessoas que não se imunizaram com esses imunizantes. Então, lá naquele país, onde ele praticamente serve aquele país, serve o presidente daquele país. Então, lá naquele país, se você não se imuniza, você é execrado publicamente. Procure as matérias e jornais que você vê. Então, esse aí é simplesmente uma visão, uma coisa que não deixa de ser engraçada. A criança, a primeira criança que está sendo imunizada ao lado do governador Doria também, quem sabe, futuramente também, ela possa se candidatar ao MDB e concorrer a um cargo eletivo. Mais uma vez, convido você a se inscrever no nosso canal, clique aí no sininho das notificações. É óbvio que é uma brincadeira, a criança aí se imunizou e desejamos aí toda a sorte do mundo para essa criança e para a sua família indígena. Que Deus abençoe o nosso país.